Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arte e Suculentas. Olá! Bem, hoje, o que é que nos vamos mostrar hoje? Vamos mostrar a continuação das minhas suculentas e dos meus cactos, só assim meio por alto, porque depois a pormenora iremos fazendo ao pouco e pouco, consoante aparece hastes florais, desenvolvimento das plantas, aí assim. Pronto, vamos lá mostrar-vos a parte 2. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho e deixem sempre o vosso gosto, comentário e sigam nas redes sociais. Vamos a isto! Ora, então temos aqui todos estes cactos, suculenta, aqui temos outra, como a que mostrei já do outro lado, mais uma orelha de Shrek, aqui temos estas 3 gigantes que eu acho lindas, mesmo muito lindas, depois temos todas estas, tenho aqui este cacto, que eu acho lindíssimo, está a precisar de mudar de vaso, mas isto eu vou fazendo, consoante vou tendo tempo. Temos aqui o cacto azul, não é? Sim. Este é o azul, eu adoro este, este é um dos meios giros, acho eu. Este aqui, grande, quando ele cresce e bate bastante sol, fica azul, fica muito lindo. Temos aqui esta varia gata, é um castelo de fadas, tem qual que é o da princesa? É, eu é que digo que é princesa, mas é de fadas, este, este, este. Este aqui que provavelmente vai dar flor brevemente, certo? Neufórbia. Ou é flor ou é, ou é rebentinho, não sei. Esta que eu digo parece os dinhos do sapo, os digitais do sapo. Este cacto aqui também é muito giro. Muitas. Estas aqui também são muito lindas, tenho esta e tenho aqui outra. A avónia, esta é aquela que eu gosto muito, não é? É, a avónia que dá florinhas de cores de rosa, que também é muito linda. Este aqui também é muito bonito. Mais. Elkhorns. É os cornes, é os cornes. Elkhorns. Isto só me faz lembrar cornes, não sei porquê. Esta aqui nós já fizemos na nossa página do Instagram. A perguntar se alguém sabia o nome dela. É Elkhorns. Esta e esta são idênticas, mas não são iguais. É que ela faz risquinhas. Esta é toda mais ou menos por igual. Esta suculenta aqui também vai dar, tem aqui estas três hastes florais que vai ficar cheinha de flores. Também muito linda. Todas elas. Esta é uma crássula. Esta é outra que eu, sinceramente, ainda não tenho o nome dela. Esta aqui, tem aqui um filhotinho e eu tenho que fazer uma peça. Um daqueles vasos, meios vasos para pôr pendente. Aqui a minha orelha de elefante está danificada. Foi quando, no inverno, caiu muitas camarinhas. Camarinhas, pedraço, não sei. Depende da zona. E picou as folhas todas. Tem esta haste floral, que eu ainda nunca tinha visto aberta. E, ao contrário dos outros cacos e suculentas, que as flores morrem rápido. Esta já está aberta há quase uma semana. Esta aqui. E ainda está linda desta maneira. Depois temos todos estes. Esta aqui gordinha, também que eu gosto muito. Temos aqui uma Black Prince. Temos aqui esta, que é o Macho Milano, que eu já fiz um vídeo sobre ela. Muitas delas eu conheço o nome, mas sinceramente... Temos ali um barrilinho. Ali um barrilinho plantado. Muito sinceramente eu esqueço. Tenho esta aqui, que também é muito bonita. Mas que me está a dar trabalho. Porque quando eu a comprei estava cheia de coxonilhas. Já a replantei. Sentiu-se um bocadinho, porque eu fiz aquela limpeza. Lavei-a toda, desinfetei-a. E ela está um bocadinho sentida. Está um bocadinho murchinha. Depois tenho esta aqui, que é uma Kiwi. Que estava bastante à sombra. E agora está aqui ao sol. Já está a ficar com a cor Kiwi. E depois tenho todas estas, que estão aqui. Aqui é o berçário das Rosas do Deserto. Que mais para a frente vamos falar sobre elas também. Já estamos a dar demasiados spoilers. Temos aqui esta, a Hortia. A Hortia, esta. De onde já tirei filhotes também. Ali temos outra orelha de elefante. E temos aqui mais Macho Milano. Que vocês já viram, que elas vieram desse vídeo. Estas é uma. Mas é Xeveria. É uma da família das Xeverias. Aqui em baixo temos mais, que estão à espera de carinho. E aqui temos o berçário. Também. Ali à ponta tem já arrebentadinho. E vamos ver aqui mais. Aqui nesta parteleira temos em baixo estas. Que já estão tratadas. Estão em fase de crescimento. E aqui temos mais. Aqui mais Rosas do Deserto. E aqui mais. Temos aqui estas minúsculas. São filhas de. Já de folhas. Esta folha já secou. Já a tirei. Esta. Esta aqui. É uma chocolate. Que tem ali o rebento. Esta aqui. Também tenho ali. Uma maior. Este é o rebento. Filho desta folha. Aqui temos outra. Da chocolate. Isto. Entretanto. Esta folha vai apodrecer. Mas por enquanto está a alimentar o rebentinho. É esta folha que o alimenta. Quando o rebentinho tiver. A capacidade para se alimentar sozinha. Esta folha. Então vai apodrecer. E fica só o rebento. O mesmo. Acontecerá com esta. E com todos estes. Que eu tenho aqui. Que também. Ó. Esta aqui. Já tem ali um rebento. Também é só folhas. E das folhas. E das folhas. Ó. Um rebento. Aqui está outro. Que ainda tem a folhinha verde. Este aqui. Foi quando eu mudei a grande. Para o vaso. Caíram estas bolinhas todas. E já estão a rebentar também. Já tenho aqui umas quantas. Estas. Esta aqui. É uma. Uma diamante. Tem a folha. Mas já tem ali um rebento. Também muito lindo. Aqui tenho esta. Que também já tem ali um rebento. Que está mais vermelhinho. Esta aqui. Varia gata. Também já tem outro rebento. E é assim. Todas estas estou à espera que. Vê se elas rebentam ou não. Porque têm muito mais folhas. Ali em baixo. Tem mais folhinhas. Também. Esta é miniatura. Sim. Temos aqui alguns. São mesmo verdadeiras miniaturas. Não estão muito pequeninos. Mesmo muito pequeninos. Aqui temos mais uma planta do dinheiro. Com flor. Não é? É a arte do dinheiro. Planta do dinheiro. É o que lhe chamam cá. E mais este cato. Dois cato. E aqui umas ervinhas. Estimação. E aqui temos duas das peças. Duas das peças do arte e suculentas. Esta que é das maiores. E esta que é a cestinha. Vocês já viram esta no nosso Instagram. E aqui temos as estufas. E ainda não estão a nascer. As... As sementes. As sementes dos catos. É. Não estão a nascer. E aqui mais um berçário. Estas não estão muito... Dois berçários. Estas não estão muito famosas. Não. Estas não estão muito famosas. Foi também uma experiência que eu fiz. Mas não me parece que elas gostem muito de fazer multiplicação por folhas. Esta e esta. Estão muito pequenas. Mas são todas diferentes umas das outras. Tem aqui a glauca. Tem aqui a que aparece nas minhas mãos. Na... Na capa... Na capa de... Nem duro quanto é capa? A nossa imagem de referência é a arte e suculentas. É essa... É essa suculenta. Pronto. Temos mais. Temos mais. Temos esta aqui que é a felpudinha. Que esta é super fofa mas engana. Esta é daqui. Esta engana. Se vocês repararem bem. Está bem engana na edificação. Este cato se repararem bem. Ele é fofo. Mas ao mesmo tempo dentro do fofo. Tem bicos. Olhem só. Isto é bico. Esta engana bem. Vou lá mexer de um. Esta aqui é uma crássula falcata. É tal que eu digo que parece a língua da vaca que nós já gravamos. Sim. E que hoje está bem mais bonita porque não está chuva. Já gravámos. Mas esta. Já gravámos. Mas esta vai sair depois deste vídeo em princípio. E está mais bonita do que no vídeo porque no vídeo estava toda molhada e aqui está enxuta. Aqui temos outra crássula falcata mas de folha fina. A qualidade é a mesma. Sim. Esta foi a que a dona Nina se lembra de roer. Esta. Sim. A minha gatinha tirou todas as folhinhas. Ficou só. Ficou mesmo só o calo. E ela agora arrebentou. E portanto é todos aqueles calos pequeninos que tenho ali e que mostrei. É desta. Ruídos. 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 Aqui temos esta calanque. Mãe de mil. Portanto fica com as suas folhas cheias, cheias, cheias de filhinhos. E eu tenho aqui neste canto porque senão o jardim fica completamente cheio desta calanque. Ou seja, é uma planta que se reproduz muito facilmente. Sim. Ganha os seus rebentinhos aqui nas folhas. Portanto isto é uma suculenta também que está cheia de florinhas que vai dar aqui os raminhos das flores. E pronto já tem um pé bastante grossinho porque ela já tem aqui uns anos. E uma particularidade é que cada bocadinho que cai está ali nascida. Está ali pegado. Pegado. Rebentado. Portanto é uma suculentazinha que está ali. E pronto. Chegamos assim ao fim. E pronto. Mais um vídeo que finalizou. E pronto. Até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo. Um beijinho. E tchau. Tchau. Não se esqueçam. Subscreva o canal. Ative as notificações. E durante o vídeo e no card aqui em cima. Teve também o vídeo primeiro. Que foi o que nós iniciamos também, não é? Sim. E pronto. E é basicamente isto. Ok? Beijo, beijo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.